É com muito prazer, com muita alegria, é um esporte que eu amo, já fui peão de boi e tenho um grande carismo com o nosso prefeito, Claudinei, um grande amigo meu uma das coisas que a política me deu foi amizade igual a do Claudinei e essa festa é sucesso, show de ontem maravilha, show que ficou para a história eu acho que dá a história de alto gás, essa festa vai ficar para a história de alto gás então parabéns à gestão do Claudinei, parabéns a todos os envolvidos nesse evento, ao governo do estado enfim, eu estou muito alegre de participar desse evento, aonde eu tenho a minha família que mora aqui meu cunhado Adrualdo, meu cunhado Dega, enfim, a toda a nossa família que mora aqui em alto gás É importante a gente destacar essa união que existe entre os prefeitos, quem ganha com tudo isso é a população com certeza, e o Claudinei ele tem um dom de fazer amizade, hoje está aqui o Fabiano, prefeito de Tifira estou aqui também, deputado Nini, o deputado Fabinho também está aqui então assim, é o momento da gente se unir para que a gente possa elevar para a população dos nossos municípios o que tem de melhor, é festa, é lazer, a gente sabe que é um custo muito alto uma festa dessa mas as pessoas merecem isso aqui na cidade, é um evento que vai marcar a vida de muitas pessoas aqui então assim, o Claudinei é uma pessoa maravilhosa e aí